Bandido rola de 1 a 4 jogadores, eu podia jogar sozinho Mas eu posso jogar com você Eu não sei se você lembra, mas nosso objetivo aqui é bem simples Fechar todas as saídas do bandido Então pra isso, depois de embaralhar esse monte, a gente compra 3 cartas Essa é a nossa mão Pra fechar o bandido, a gente vai escolher uma das 3 peças que a gente tem disponível E colocar junto da peça dele Só que a gente só pode posicionar uma peça se ela não estiver deixando em outro lugar sem conectar Então a gente pode começar colocando essa peça aqui e repondo a nossa mão Agora, olha só, tá bom pra gente Porque a gente pegou uma dessas peças que são até que fáceis de colocar Vamos arriscar e, sei lá, colocar essa peça aqui O problema de colocar ela aqui é que a gente abriu mais um caminho Mas a gente é capaz de fechar ele, eu acredito Essa nova peça complica um pouquinho a gente Então vamos colocar ela aqui E assim a gente fecha dois caminhos e abre dois caminhos Mas isso aí é problema pra nós no futuro Nossa nova peça é essa daqui E agora não tá muito bom pra gente Vamos fazer o seguinte, coloca essa daqui aqui Compre uma peça nova Com essa peça nova mesmo a gente vem e coloca ela aqui Você vê que quanto mais a gente abre um caminho Menos a gente fecha um caminho Vamos colocar essa daqui também aqui Sem abrir mesmo a próxima peça Porque eu acredito no nosso potencial Peguei duas novas pra gente Essa daqui, ó Aqui embaixo tá fechada, hein? A gente tem que tomar cuidado agora com a parte lá de cima Mais um, mais um, mais um que a gente ganhou aqui Um caminho fechado E um L, ó Se a gente colocar essa daqui aqui É capaz que a gente consiga ganhar Nossa, rapidinho Mas assim, eu não posso cantar vitória antes da hora, né? Pra gente ganhar agora a gente precisa fechar esses dois Vamos abrir a próxima carta Porque agora tá meio ruimzinho pra gente Essa daqui não conecta com nada por enquanto Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa peça que a gente tem E colocar ela pra cima aqui Até o momento Nosso labirinto tá bom Tá? Agora a gente pegou um S E esse S não encaixa em nada Pior Essa peça também não Essa peça encaixa Ufa Nossa, agora Pra gente ser cirúrgico Precisava só de mais uma cantoneirinha, né? Que não foi o caso Ou seja Agora a gente vai ter que abrir caminho de novo Então vamos fazer o seguinte Essa daqui a gente joga pra cá Nosso labirinto tá começando a ficar grande E agora a gente abre essa daqui E a gente ganhou o jogo Não acredito Porque com isso aqui A gente fechou Todos os caminhos do bandido Ou seja Ele não tem nenhuma saída disponível Eu tô impressionado Porque quando eu tento Eu não consigo Mas com vocês ficou bem fácil Curtiram? Quando é que a gente joga de novo? Tô esperando vocês, hein? Fui!